Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira teve resultado positivo na segunda semana de janeiro, um superávit de 120 milhões de dólares. Vamos para a nossa redação em São Paulo conversar com o repórter Leonardo Meira, que tem os detalhes para a gente. Oi, Léo, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, quando a gente ouve falar em superávit, já sente cheiro de notícia boa para a economia. No caso da balança comercial, isso significa que o Brasil vendeu mais produtos para o exterior do que importou mercadorias lá de fora. No acumulado de janeiro, o saldo já é positivo em 341 milhões de dólares e na comparação da média de movimentações de cada dia útil de janeiro deste ano, com janeiro do ano passado, o crescimento é de 5,7%. O destaque vai aí para o aumento nas vendas de produtos semi-manufaturados e básicos. Os números também mostram que, no ano passado, o Brasil aumentou a exportação de tecnologia. A venda de produtos mais complexos, classificados como manufaturados, cresceu 8% na comparação entre 2016 e 2015. Já a exportação de semi-manufaturados cresceu 9,5% no mesmo período, o que mostra que o setor externo garantiu lucro para a indústria, apesar das dificuldades na economia no ano passado, principalmente com o mercado doméstico. Em 2016, as exportações brasileiras somaram 645 milhões de toneladas, um avanço de 1,1% na comparação com 2015. E para fechar aí as informações de economia, o Banco Central divulgou o boletim Focus, que reúne as expectativas de analistas do mercado. A projeção é que a Selic, a taxa básica de juros da economia, fecha o ano em 9,75%. Já a inflação deve ficar bem perto do centro da meta do governo. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, deve fechar 2017 em 4,8%. Leandro, era isso. Finalmente, juros abaixo dos dois dígitos. Voltamos com você aí no estúdio. Que continue baixando, né não, Leonardo? E olha só, começa hoje o prazo para entregar a relação no áudio de informações sociais, a RAIS de 2016. O documento reúne informações sobre os empregadores e trabalhadores formais no país. A RAIS é obrigatória para pessoas jurídicas que estavam com o CNPJ ativo na Receita Federal no ano passado. Os microempreendedores individuais só precisam declarar se tiverem empregados. A data final para entrega é dia 17 de março. Quem não entregar a declaração paga a multa, que pode passar de 42 mil reais. Para outras informações, basta acessar a internet na página rais.gov.br. E a partir de agora, quem precisa alterar ou regularizar o CPF, pode fazer todo o procedimento pela internet no site da Receita Federal. A repórter Gabriela Noronha conta essa história pra gente. Com o novo sistema, tanto brasileiros quanto estrangeiros residentes no Brasil poderão atualizar o cadastro de pessoa física na página da Receita Federal na internet. Antes, quem precisava atualizar dados do CPF, como nome, endereço e telefone, tinha que vir a agências dos correios como esta aqui em Brasília e pagar 7 reais. Com o formulário eletrônico, o serviço será gratuito e estará disponível 24 horas por dia. Para acessar o serviço, basta entrar na página da Receita Federal, clicar em alterar cadastro CPF e preencher os dados do formulário. Para regularização, é preciso clicar em regularizar cadastro CPF. A regularização poderá ser feita quando não houver pendência na entrega de declarações de pessoa física. Ele não precisará mais se deslocar às unidades de atendimento presencial ou aos conveniados e poderá realizar tudo isso de maneira eletrônica por meio da internet. Além do formulário eletrônico para atualização de dados cadastrais, a Receita oferecerá também novos modelos de comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CPF com a utilização de uma espécie de código de barra digital, o QR Code. A partir de agora, com o leitor de QR Code, que está disponível nos smartphones e em maioria dos celulares, eles permitem que você faça a leitura desse QR Code e verificar automaticamente se o documento é válido ou se não é válido. Muito mais simples. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está reunido neste momento com secretários de Segurança Pública dos Estados. Eles discutem a situação dos presídios. Vamos então conversar com a repórter Paola Diorti, que está acompanhando esse assunto lá no Ministério da Justiça. Oi, Paola. Bom dia. Oi, Leandro. Bom dia para você. Bom dia a todos. A ideia é discutir medidas imediatas para o sistema penitenciário brasileiro e também a implementação do Plano Nacional de Segurança, aquele plano que foi lançado pelo governo no dia 6 de janeiro desse ano, especialmente os núcleos de inteligência policial e também discutir o cronograma de execução dos recursos que foram liberados pelo governo no final do ano passado. Os secretários de Segurança já chegaram aqui no Ministério da Justiça. Essa reunião começa agora. E depois da reunião, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, participa de uma coletiva aqui no Ministério e segue para o Palácio do Planalto, onde ele se reúne com o presidente Michel Temer. Lembrando que amanhã há uma nova reunião do presidente Michel Temer com os governadores para discutir os acordos de cooperação justamente para a implementação do Plano Nacional de Segurança. Volto com você, Leandro. Tá ok, Paola. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade aí no Ministério da Justiça, você chama a gente. E hoje chega a Minas Gerais mais uma equipe do SUS para ajudar nas investigações dos casos de febre amarela no Estado. É a terceira equipe enviada pelo Ministério da Saúde. Elas atuam em locais onde há relatos da doença e estabelecem medidas de controle. Até o momento, são 37 casos prováveis da doença, sendo 22 mortes prováveis. No total, são 152 suspeitos notificados e 47 mortes suspeitas da doença em 26 municípios de Minas Gerais. Desculpa. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.